Bem-vindo ao canal Vem no Corte. Neste vídeo temos um corte onde Juninho Bill, ex-Trem da Alegria, fala um pouco da sua infância e da convivência com os outros integrantes do trem. Muito obrigado pela audiência e se inscreva no canal Vem no Corte, o pedaço que você respeita. Mas muita gente faz que nem a Cris que fala, meu Deus, você fez parte da minha infância em todos os lugares assim pra você? A maioria, cara, principalmente a galera mais da minha idade, que foi a galera que a gente cresceu junto mesmo. Eu comecei com sete anos, então a galera que tinha sete, essa coisa, cinco, sete, até os dez anos assim, sempre. Foi anos 80 isso? Foi, foi anos 80, o Trem da Alegria começou em 85 e é isso, cara, a gente foi crescendo junto. A infância da gente foi maravilhosa junto com essa galera que hoje chega pra mim, cara! Marmanjão, eu e o cara, né, assim, eu acho muito, eu acho bom, assim, eu acho pelo menos que é sincero e... Claro, é um carinho que mesmo que a pessoa não acompanhe, não saiba o que você tá fazendo hoje da vida e tal, ela tem aquele saudosismo, né? Fez parte de uma época muito boa da vida da pessoa. É, e assim, às vezes eu recebo uma imagem de criança mesmo, assim, que hoje, por exemplo, hoje em dia tem oito, nove anos de idade que o pai, que assim, o pai mostrou, sabe, aquelas coisas? Então, meu, parece que o cara, eu tenho vinte anos de idade, eu não acompanhei, mas eu amo o Trem da Alegria, eu falo, pô, que massa, cara, que legal. Que os pais vão passando de gerações pra gerações, acho que... É, eu tenho vinte e cinco, eu conheço. Você conhece o Trem, né? Tocava quando eu era criança e ainda toca, porque eu fui DJ de eventos, então, vários eventos, né, na parte lá de... Ah, vamos voltar a ser criança! E a gente toca, Trem da Alegria, Balão Mágico, tudo mais. Cara, que demais, obrigado. O pezinho no meu pra ver se cola era você ou era o Luciano? Como o seu pezinho no meu pra ver se cola... Não é pezinho. Não? Todo mundo canta errado para sempre? Não, você canta, primeira vez que escutei o pezinho foi... Não, pera, calma. Eu não sei. Cola o teu desenho, velho. Ah, o teu desenho? Porque tinha... Eu achava que era, porque fazia assim... A coreografia... Não, não é desenho, acho que é retrato. Cola o teu desenho... Retrato no meu... Não, é desenho, é desenho. Cola o teu desenho no meu pra ver se cola... Cola o teu retrato no meu e me namoro... É, desenho. Porque, gente, eu sempre achei que fosse porque era... Cola o seu pezinho. Porque a coreografia fazia assim. E os dois faziam o pezinho na hora. Para mim, era certeza que era pezinho. É, assim nasceram... Eu a vida toda cantei pezinho. Mas, enfim, era você... Era o do pezinho ou não? Que fazia a música do pezinho? Que não era do pezinho. Amanda, né? Eu e Amanda, a gente cantava essa... A gente cantou essa música. Porque teve mais de uma formação, né? O trem... Patrícia, Vanessa, Amanda... Luciano... Começou eu, Patrícia e Luciano. Os três. O trem em 85, que tinha essa música do UNIT. Tá. E aí depois, a gente, no segundo disco, a gente... Aí entrou a Vanessa. Aí ficou... Quatro pessoas. Ficou eu, Patrícia e Luciano e Vanessa. E tinha a música do He-Man, do Fera Nenê. E aí, no terceiro, saiu a Patrícia. Aí ficou eu, Luciano e Vanessa. No quarto, entrou a Amanda. A Vanessa saiu porque... Entrou porque a Patrícia tinha... Não, elas já estavam juntas. Não, não. O ano... O disco que o trem mais vendeu foi o do He-Man mesmo. Que estavam os quatro. Que estavam os quatro. E a Patrícia já ia sair. Tanto que ela participou da foto no primeiro. Participou de algumas músicas do terceiro. Mas ela já queria sair porque ela queria gravar um disco solo. Quantos anos ela tinha? Acho que 13, 14. Caramba! E aí a gravadora fez um bom trabalho com o disco solo dela. E aí ficou eu, Luciano e a Vanessa. A gente fez uma turnê. Eu, Luciano e Vanessa. Do terceiro disco? Do terceiro. Que tinha o Pee Wee Abacaxi. Sim. Thundercats e mais umas outras. E aí depois no quarto disco que tenho pra ver se cola, que é essa que a gente tá cantando, entrou a Amanda. Aí ficou eu, Luciano, Vanessa e a Amanda. E aí depois saiu... Ela era a menorzinha, né? Eu era o mais novo e entrou ela que era o ano mais novo. Amanda Costa. Amanda Costa. Ela é genial também. Hoje é uma das maiores atrizes de teatro, de musical. Nossa senhora. Não, as peças que ela faz são incríveis. Você foi ver Vingança, o musical? Não. Ela ficou em cartaz? Nossa senhora, você tinha que ter visto. Não. Muito lindo, muito pesado e muito... Parabéns a Amanda Costa. Amanda Costa. É parceira, minha irmã. Sim. Só pra terminar que depois saiu Patrícia e Luciano e entrou o Rubinho. E aí nós gravamos quatro álbuns. Eu, Rubinho e Amanda. Que tinha o Lobisomem. A gente, Lobisomem, foi uma época que tinha lambada no país. A gente lançou um disco quase inteiro de... Inteiro não, duas músicas só de lambada. Mas tinha Pula Corda, umas músicas que fizeram sucesso com o Rubinho também. E muita gente não lembra. Me fala uma coisa, quantos anos você tinha quando começou o trem? Quando eu entrei no trem eu tinha sete. Sete anos. Muito jovinho. É que normalmente a gente pergunta pras pessoas que vêm aqui. A gente pergunta assim, tá, como é que foi que você chegou? Não teve carreira antes de... Como é que é que você chegou lá? O que aconteceu? Então, por incrível... Te roubaram na creche pra você gravar um disco. O que aconteceu? Então, eu vou te explicar. Porque com quatro anos de idade... Foi assim, minha mãe... Com quatro anos eu pedi pra ir num programa de TV. Pedi pra ir no Raul Gil. Foi isso que é o meu presente de aniversário. E eu pedi pra mim, eu quero ir no Raul Gil. Cantar? Cantar. Que eu já tinha umas crianças lá. E aí eu... Aí minha mãe fez o que fez. Ela conseguiu me colocar num programa de TV chamada... Era do Aristide Junior. Um apresentador na TV Gazeta. Minha primeira apresentação... Eu tenho até foto, assim. Tipo, antes de entrar no palco eu fiz xixi. Então eu entrei todo... Minha primeira apresentação com xixi. Ai, tadinho. Conscioso. Quantos anos, perdão? Quatro. E aí eu tinha... Aí depois minha mãe conseguiu o Raul Gil. Isso aí tem no YouTube, que é histórico. Que é a minha primeira apresentação no Raul Gil. Você cantou o quê? Eu fui... Eu cantei... Vestido de Cowboy. Uma música que era do... Cantor Bob Joy. Eu adorava esse cantor. Que ele era um cowboy mesmo. Ele vestia de cowboy. E eu fui... Cantar a música do Bob Joy. Que eu esqueci o nome. Mas é muito louco. Porque eu fui vestido de cowboy. E eu só me vestia daquele jeito. Quando era pivete. Tanto que o Bill... Existia um cara que chamava Buffalo Bill. E o Buffalo Bill era um... Faroeste. Esses caras, assim. Sei lá. E meu pai me apelidava de Juninho Bill. Por causa do Buffalo Bill. Porque eu só andava de... Assim. Então, meu... Eu era o inferno da família. Porque eles me... Existiam aquelas armas de espuleta mesmo. Então, eu ficava mesmo, assim. Na sala. Andando. Pá! 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 Que pestinha! Era o inferno. Não, eu fico pensando hoje. Meu, se eu tivesse um filho daquele... Eu falava... Não vai brincar disso aí. Você tinha cara de pestinha, Juninho. Deixa eu te falar. Eu era o povo. Eu era o povo. Era total pestinha. Assim, porque tinha... Eu lembro que o Luciano era o galanzinho. É. E você era o pestinha. Claramente. A imagem estava formada ali. Cara, é que na verdade... É que eu acho que eu não tinha o... Tipo assim, ó. Meu, agora você está brincando. Agora você está trabalhando. Para mim, era tudo igual. Sim, brincadeira. Tipo, subi no palco, meu. Era... Sabe? Eu encontrava um cabumem que eu tinha acabado... Que eu conheci. Eu ia lá zoar o cara mesmo. Ia na plateia. Ia. Ia com a plateia. Mas só para entender. Então, você foi no Raul Gil. Aí, você cantou essa música. Aí, eu cantei essa música. E aí, no SBT, em 83, teve um festival de criança. Ele chamava... Primeiro Festival Internacional da Criança. Só que só teve um. Mas era o primeiro, então. Mas aí... Não, deixa de ser uma verdade. E aí, cada criança ia representando uma música. A Patrícia foi nesse festival. O Luciano foi nesse festival. Teve maior galera. Eu acho que o Afonso Negro participou desse festival. Caramba! Eu acho que a Angélica. A Vanessa participou desse festival. O Rodrigo, irmão da Vanessa, depois entrou para a nova turma do Balão Mágico. E eu acho que tem mais gente que eu esqueci. Então, todo mundo... Todos vocês estavam ali. Isso. Isso aí, a gravadora até pegou a Patrícia e o Luciano e eles fizeram o Clube da Criança. Junto com a Xuxa e o Carequinha. Nossa, o Carequinha, mano. E eu fui contratado do SBT. Então, com essa música que eu defendi, o Incrível Hook, que é um funk mó bom, meu. Eu fico pensando, cara, como é que o pessoal produzia as coisas tão bem feitas? Porque assim, a música é boa. Tem mó instrumentação. De repente, entra a minha voz. E a amiga é o carro, mas de criança, né? Mas a instrumentação é, meu. Eu falo, meu, eu cantava esse funk, nem... Era um... Tipo... E aí, o Silvio Santos me contratou para participar do Domingo no Parque. Então, eu era do SBT. Todo domingo eu estava no Domingo no Parque, cantando essa música do Incrível Hook. Aí, do Domingo no Parque, como eu estava todo domingo, eu já fazia show, assim, solo. Caramba, que já era... É, não era febre, mas assim, eu era o cara do Domingo no Parque que as crianças assistiam. Então, eu fazia muito interior. Com quantos anos isso? Eu já tinha uns 5, mais ou menos. 5 ou 6, mais ou menos. Eu já tinha uns 6 anos, mais ou menos. Eu com 5 anos. Você não era mais uma criança de 4 anos. Experiência de palco, já. E você já viajava fazendo show? Já, cara. Meu, eu fazia ginásio, tinha a caravana do Chacrim... Não, a caravana do Raul Gil. Eu fazia a caravana do Raul Gil, que era eu, o Raul Gil e um monte de artista. Cara, que loucura. E ele me chamava para ir junto. Ah, eu também participava dos programas do Raul Gil, aquele de pergunta e resposta para criança. Sim. Que criança faz aos adultos, assim. Meu, aí... A primeira? A primeira que teve disso daí, né? Tá. Do Raul Gil. É, acho que foi o primeiro mesmo. Uma pergunta, enfim, idiota, mas nessa época você viajava... Sua mãe ia junto? Já de sempre, sim. Tá. Mas já tinha, tipo, cachê? Você já era um artista? Eu não lembro se tinha cachê, porque eu não ligava, assim, não via. Mas eu lembro, assim, de cenas, a gente... Eu, minha mãe e o Raul Gil dirigindo Landown. Tinha gente atrás. Que a gente... Ele colocava... Me colocava para ir no carro com ele, porque acho que era criança. E o ônibus dos artistas devia ser uma zona. E aí eu lembro dele parar no pedágio. Eu vou falar no meu programa, viu? Tem um caminhão lá, todo apagado, lá. Tem umas coisas assim, eu lembro que era um pequeno. Aí eu lembro disso. Mas aí depois do Raul Gil... Ô, depois do... Nesse meio tempo, a gravadora BMG fez um disco do Bozo, que era do SBT também. E me chamou para participar de uma música do Clube do Bozo. Tá. E passou mais uns cinco meses e me chamaram para participar do disco da Patrícia Luciano, que estava fazendo o Clube da Criança. Foi nessa participação que eu gravei uma música. Que a gravadora fez a... O Balão Mágico já estava com o programa na Globo. E eles falaram, não, vamos pegar... Quer dizer, eu imagino que foi assim. Eles falaram, vamos pegar esse moleque e vamos montar um grupo. Então, da Patrícia Luciano, me colocaram e formou o Treino Alegria, sim. Tanto que eu só participei do coro nesse primeiro disco. E dessa minha música solo. Porque eu só ia fazer participação. E eles me colocaram no grupo e falaram, agora você canta aí. E é assim que formou mesmo o Treino Alegria. Então não vem muito do nada. Eu já tinha a minha experiência de falar. Sim, é. Já tinha muitos anos de estrada. Já tinha dois anos de estrada. BAM, 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 BAM Obrigado.